o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 15 mil cópias beleza para tentar pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar no mapa eu vou explicar para vocês o que que vocês tem que fazer para tentar obter esse item beleza então galera aqui é o seguinte nós vai spawnar no mapa certo que a gente tem que fazer o seguinte não vai nascer aqui não vai ter que você tem que vir aqui galera ó e foi a primeira vez você vai ter um tutorialzinho mas seja jogou é só vir aqui segue os passos aqui você vai tá pegando esse item rápido simples e fácil beleza então galera só vir aqui certo você vai vir aqui ó o item está aqui beleza você não vai pegar ele agora você vai ter que falar com esse cara beleza ele vai dar uma missão para você certo ele me deu uma missão para pegar oito presentes galera os presentes vão ser sempre no mesmo lugar aqui ó vai ter um aqui esses são as localização ele vai aparecer um pouquinho diferente mas ele vai estar sempre aqui ó que nem aqui ó vai estar o segundo aqui ele vai aparecer ou ali dentro ou aqui mas sempre ao mesmo lugar galera beleza aqui vai ter dois sempre tem dois aqui dificilmente não tem beleza ó só seguir aqui pelo vídeo que você vai entender aí certo é sempre essa mesma localização ele só aparece em local diferente ali mas é o mesmo lugar galera certo ali já pegamos três beleza vai ter mais ali em cima certo ali sempre tem um ou dois vou estar mostrando para vocês onde que os lugares que eles aparecem para vocês ir muito rápido para tentar pegar esse item beleza galera são 15 mil cópias desse item galera só que eu vou falar um negócio para vocês eu não sei se esse item é igual o anterior que teve aqui o anterior também teve bastante copos só quero o seguinte galera tinha um limite acho que era de 450 copias por dia beleza esse aqui eu não sei ela tem mais outra ali eu não sei eu vou tentar pegar ele agora aqui vamos ver se dá certo e vou testar aqui galera até agora 200 pessoas tinha pegado ele então se for 450 tem chance de estar pegando aqui mas galera testa aí que às vezes eles muda né entendeu às vezes ele coloca 450 na primeira vez foi o outro foi um unicórnio lá e agora esse aqui vamos ver né vamos ver aqui se eu consigo pegar beleza só explicando porque a vez o pessoal faz é o japa não consegui porque é isso galera pode ser isso eu não sei ainda eu sei que tem 15 mil cópias igual o outro mas o outro era isso 450 por dia beleza galera pega os passos você tá pegando os presentes mais rápido ó já tem um ali em cima galera o último tá aqui em cima beleza ó o último tá ali ó então galera aqui também tem se você for até o final lá tem você pega lá e tem um portal para mim já apareceu aqui eu já vi ele aqui beleza vou mostrar a localização para vocês beleza isso é que eu vou fazer aqui que eu fiquei bugado você sobe aqui aqui às vezes aparece um e dois eu vi ele aqui já galera aqui ó tá vendo completei oito eu vou lá eu vou levar para o cara lá ele vai me dar 100 diamantes galera eu preciso de 100 diamantes para que para rodar a roleta porque esse item vem na roleta beleza galera eu vou tá correndo aqui certo eu estamos chegando galera aqui aí eu vou ter que falar com ele vou entregar lá viu tô com 600 diamantes agora se eu quiser fazer de novamente a missão ó vou ter que aguardar um minuto ó falar um minuto beleza aguarda um minuto faz de novo beleza aqui já está falando como se faz você ganhar o item ó ganho gc na sua sexta rodada então galera vou ter que rodar 6 vezes vou ter que ganhar 600 diamantes eu tenho 600 diamantes vamos ver se é verídico isso se eu vou ganhar na sexta rodada beleza eu ganho na primeira muita sorte ela não ganha na primeira já tá falando ali que é seis vezes então vambora vambora que não vai tentar pegar esse item agora beleza galera tô mostrando aqui o vídeo ganha uma porcaria e não serve para nada uma porcaria uma caixa de presente vamos lá essas coisas não presta para nós é só aqui no jogo para quem joga beleza ela vocês vê que não vai cair já falou que é na sexta rodada então você tem que fazer essa missão três vezes beleza vamos esperar aqui galera a essas coisas mostra aí tem que esperar mesmo galera fazer o que é assim mesmo eu vou tá aguardando aqui né aí pronto fica aqui galera aperta certa terceira rodada tô fazendo aqui tô fazendo aqui não vou cortar porque para ver se dá sorte de cair antes mas tá falando lá que é só na sexta rodada certo e cai antes vocês vão ver beleza eu já rodei três vezes galera ainda tem mais três aqui certo vamos aguardar aqui pronto caiu mais uma coisa aí é coisas que não vai usar só se a vai brincar aqui no jogo aí nós usa e agora a quarta rodada e vamos ver galera tô quase terminando aqui sei que o vídeo vai ficar um pouco longo mas eu quero mostrar para vocês que vocês não vão ganhar de primeira galera tá escrito ali já que é seis rodadas certo entendeu a outra vez eu rodei aqui para ganhar o bichinho eu fiz todas as missão rodei na sexta caiu galera só que aconteceu tinha esgotado eu não voltei mais para pegar porque era 45 450 copos por dia eu não voltei mais certo a lá quinta vez não ganhei nada certo vamos ver ela não ganhei então agora eu tenho que ganhar o item galera vamos ver se vai cair vai 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 cair na quinta aí ela viu não caiu vamos ver se é verdade ele falou que na sexta vai cair o item na minha outra vez caiu mas já tinha esgotado agora é hora da verdade vamos ver se eu vou ganhar de verdade sair vamos lá vem para minha mão vem que eu já ganhei já ganhei lá viu que é verídico então galera aí eu ganhei o item vamos ver se tem cópia ainda para mim tá resgatando Oi beleza adeus e acabou galera não tem mais cópia do item porque eu ganhei o diamante viu acabou então galera vou ter que retornar amanhã beleza galera vou dar uma olhada lá para ver quantas cópias que aqui é pera aí galera só dá um pause aqui no vídeo ela é rapidinho galera então é um seguinte eu tô vendo aqui eu vou mostrar para vocês beleza eu falei para vocês que era copa limitada por dia são 15 mil cópia o outro era 450 aqui é bem menos galera já vi aqui que eu não ganhei o item vocês viu que caiu eles devolvem o diamante se você não ganhar beleza ó são 211 cópia então por dia que aconteceu aqui eu não sei porque você que bugou vamos ver lá 211 galera ninguém mais ganhou da hora que eu comecei a fazer o vídeo tava 211 entendeu levei aí uns uns 10 minutos mais ou menos para pegar o diamante tudo lá 211 então galera são 211 cópia por dia desse item beleza e que você vai ter que fazer faz igual eu vai entra no jogo antes joga juntos diamante amanhã você vem beleza aí você vem roda que cedo galera quando resetar eu não sei que hora que vai resetar isso aqui beleza e o outro galera resetava a uma hora meio dia que ele voltava beleza eu não sei se eu vou eu vou ver direito eu coloco no comentário a hora que reseta para você estar ciente beleza porque já esgotou galera por hoje mas é só voltar amanhã e você for rápido você ganha dinheiro beleza eu não sei se é 211 só por dia ou bugou aqui eu sei que já acabou eu não ganhei nada beleza quando você ganha o item lá na roleta galera e esgotou vai aparecer o que vai te dar em diamante galera porque não tem o índice devolve o seu sem diamante né ele tinha que devolver seis vezes eu rodei seis vezes beleza galera então é isso vou tá deixando o link do item link do mapa descrição desse vídeo beleza já entra aqui faz a missão que eu ensinei ganha diamante amanhã você vem roda aqui aqui beleza nem roda hoje galera que você vai perder seus diamantes beleza eu tô avisando aqui no vídeo não roda hoje deixa para amanhã porque tem a chance de pegar o item beleza eu vou ver direitinho a hora que vai roletar isso aqui que é a hora que vai resetar eu deixo no comentário fixado aí beleza para estar ajudando o pessoal aí certo se alguém souber também deixa aí no comentário para estar ajudando amiguinho beleza galera então é isso quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau